Transcrição e Legendas Pedro Negri Peço desculpas, esse era o ex-presidente James Garfield, que aparentemente também era um grande fã do Homem-Aranha. Voltamos agora à nossa programação normal. 1922, um grupo de estudantes foi para a detenção por um crime que deve ter cometido. Hoje, ainda pagando por isso, eles sobrevivem como tutores medíocres. Se você está com problema, se ninguém te ajuda, tuas notas estão vermelhas, contrate o Esquadrão Nocta. Quem quer crédito extra? Não se preocupe com o teste, garoto, viemos te ajudar. Anda, entra aí, rapaz. Acho que eu não devia... Sem tempo para conversa fiada, vamos! Opa, peraí, deixa eu acertar. Aqui. Ainda não. Vamos lá. O pequeno time precisa da nossa ajuda para tirar boas notas. Na verdade, é Alan. E vocês têm certeza que são tutores? Parecem mais mecânicos. Somos os dois. Ah, somos mecutores. Quem você acha que ensinou esses caras a construir coisas legais do nada? É... É o seguinte, o plano é esse. De A, você se desfaça e ajuda ele a se dar bem na aula de história. Hum, evento importante que aconteceu em 1849. Aí, moleque! Corrida do Ouro. Isso não é cola! Eu tenho a declaração de independência aqui atrás. Foi mal. Isso foi uma dispensa desonrosa. No doc, você cria uma distração enquanto o cara de pau dá ele uma mãozinha em arte. Direto de Paris. E eu vou te garantir uma boa nota em álgebra invadindo a rede de dados da escola. Tem que ter senha? Descobriram a gente! E para o grande final, vamos trabalhar juntos para completar o projeto de ciências. Prefiro ficar com meus colegas de laboratório, Ness. Fíneas e Ferb? Ei, Ferb, eu sei o que vamos fazer hoje. Um projeto de ciências melhor do que o Esquadrão Nota A. Não se pudermos evitar rápido, garotos, peguem o que puderem. Vamos mostrar a esses nerds que construímos melhor do que eles. Peraí, ainda não terminei! Acabou o tempo. O que vocês fizeram? Fizemos um buraco negro reciclador de lixo. E o que vocês fizeram? Fizemos uma van com uma pau, uma roda e um assento de privado. Bom, está muito claro quem vai ficar com o ar. Peraí, a gente já disse que ela também pode explodir em um show de fogos de artifício? É sério, vamos ver. Ah, onde é que eu deixei o controle remoto? Deve ter ficado na van. Aí, cadê o Perry? Bom trabalho, garotos. Eu sei que prometi a vocês um ar. Mas estaria tudo bem se eu desse um ar a mais no lugar? Sim, sim, tudo bem. Ah!